Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube, Roponopono. Eu sou o Dr. Paulo Balzac, que lhe dou boas-vindas, é claro, e aloha. Hoje nós temos um tema importante dentro do Roponopono e em relação ao nosso último vídeo, que foi sobre ansiedade. Ansiedade, a questão central, a cura da ansiedade, não se baseia exclusivamente em eu buscar questões como medicamentos, terapias alternativas para eliminar a ansiedade, mas sim lidar com as questões que estão promovendo a ansiedade. Em geral, nós temos um direcionamento interessante em relação a isso, nós temos o foco da ansiedade, mas nós fugimos do foco, nós fugimos geralmente do problema, do nosso desafio, daquela questão a ser resolvida. Então, eu fujo, não aprendo, e de repente, em uma ou outra ocasião, vai se originar uma questão parecida ou igual a essa, e eu vou promover de novo a ansiedade. Então, preciso entender que lidar com as questões que eu não consigo aceitar, entender, digerir, esse é o conceito básico para que a gente, claro, cure a ansiedade. Lidar com aquela experiência. Muito bem. Partindo desse princípio, vamos entender o seguinte. Tem muitas outras questões que promovem a ansiedade, e uma delas que me chamou muito a atenção essa semana, que corriqueiramente foi muito discutido lá no nosso canal WhatsApp, que muitos alunos, muitos seguidores chegaram e me perguntaram a respeito, que nós fizemos uma breve análise, é que a ansiedade, muitas vezes, ela está sendo promovida por um padrão. E esse padrão eu gostaria de trazer hoje para você, para que você avaliasse aí em você, na tua vida. Esse padrão vai te dar consciência do que possa estar acontecendo. Doutor Paulo, não está acontecendo comigo nada disso. Que bom, segue em frente, vai ter vídeo novo por esses dias aí. Mas se de repente eu estou analisando, e eu consigo agora enxergar que isso está ocorrendo na minha vida, isso é um sinal que eu posso mudar a minha estrutura de comportamento e melhorar a minha ansiedade. Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender. Existem os extremos na vida, né? Você sabe que tem o claro, o escuro, o preto, o branco, o triste, o alegre. Sempre tem essas analogias. E sempre quando nós estamos em um ponto ou no outro, nas extremidades, nós nos encontramos em desequilíbrio. Isso é fato, isso é cultura budista, inclusive, que sempre fala sobre o caminho do meio, ou seja, o equilíbrio, a harmonia que é necessária. Então, a gente tem o desequilíbrio, de repente eu tenho que buscar o equilíbrio. Só que para mim buscar o equilíbrio, eu preciso saber o que eu preciso equilibrar. Então, perceba o seguinte, o ser humano, por natureza de milhares e milhares de anos, ele é um ser egoísta. Ele pensa nele, na sua sobrevivência. Concorda comigo? Foi isso, inclusive, que trouxe nós nos tempos atuais. Eu pensar em mim, em primeiro lugar. A sobrevivência do ser humano biológico. Muito bem. Mas, por outro lado, além do egoísmo, nós temos o altruísmo. Pessoas que ajudam. Pessoas que querem colaborar. Pessoas que querem contribuir. Fazer uma caridade. Ajudar descompromissadamente. Fazer com que a outra pessoa se sinta melhor. Porque talvez eu já me senti na posição da outra pessoa. Identificação, compaixão. Então, nós temos o egoísmo. E, por outro lado, o altruísmo. E aí, nós temos pessoas que se dedicam a uma coisa, pessoas que se dedicam a outra. O que vem acontecendo hoje em dia, basicamente, é que tem pessoas extremamente egocêntricas, narcisistas, só pensam em si. Mas, por outro lado, o que está se evidenciando muito, é que tem pessoas extremamente altruístas. Ela deixa de pensar em si para pensar nos outros. Somente nos outros. Então, você vê que você tem um desequilíbrio, né? Um só pensa em si, o outro só pensa nos outros. E aí, a gente não tem o caminho do meio. E esse pensar só nos outros tem causado o processo da ansiedade. E eu vou explicar por quê. Mas, antes, vamos a uma história a respeito disso, né? Eu tenho uma aluna que ela é a esponja. Ela quer ajudar todo mundo, todo mundo. Passou alguém com problema? Falava problema, parece que é uma placa luminosa para ela. Ela praticamente leva a pessoa para a casa, para o colo, quer cuidar da pessoa. Olhando no formato altruísta, é bom? Sim, no equilíbrio é bom. Mas, no descompensado, não é bom. Por quê? Então, aqui está o problema da aluna, né? Ela pega os problemas da outra pessoa, Só que ela não tem uma estrutura psicológica para lidar com os problemas. É uma estrutura dela. Então, ela acaba abandonando as próprias necessidades para ver as necessidades dos outros. Então, ela abandona o dela para os outros. O que está acontecendo? Na verdade, ela está vivendo a vida dos outros. Ela está se colocando no final da fila. Então, ela vive a vida dos outros. Ela pega aquele problema do outro. E o problema, um, dois, três, mais os dela, que ela deixou lá atrás, formam uma bola de neve. E ela não tem uma estrutura emocional para lidar com isso. O que ela vai ter? Ansiedade. Exatamente isso. Então, eu tenho vários alunos, seguidores, clientes, que têm ansiedade porque eles são os pegadores de problema dos outros. Querem levar todo mundo nas costas. Se cansa. Não tem energia. Põe as minhas necessidades para o final da fila. E eu me vejo lá em segundo plano, não em primeiro. Então, o que acontece? Como age essa pessoa? Colocando os outros em primeiro lugar. O centro. E isso, estou falando no sistema da vida comum. Quando eu falo no sistema de relacionamento, isso também tem a mesma característica. Eu coloco o outro no centro do relacionamento. É tudo pelo outro. Aqui eu tenho uma codependência emocional. Aqui, também não é diferente. Por quê? Bom, quando eu tenho o altruísmo, eu faço algo descompromissado. A pessoa não precisa nem falar obrigado para mim, não. Eu faço algo totalmente descompromissado. Não preciso de obrigar. Não preciso de absolutamente nada. Estou fazendo porque eu sinto a necessidade de contribuir. Só que o que acontece nesse padrão do altruísmo está descompensado. Ele faz as coisas para as pessoas, mas ele quer ser visto. Ele quer ser aceito. Ele chama a devida atenção. Ele tem uma carência afetiva muito grande. Então, aquilo faz com que as pessoas aceitem e ele fuja da rejeição. Ele se sente um pouquinho melhor em relação a todo esse processo. E o senso de inferioridade dele diminui. Então, aqui fica muito claro, né? Que, de repente, eu estou fazendo isso por outros ganhos. E, assim, cria-se essa ansiedade. Então, deixe-me de lado para colocar os outros em primeiro lugar. Muito bem. Agora, já que entendemos isso, vamos nos aprofundar. Me dá um segundo. Muito bem. Eu sei que muita gente vai falar, Dr. Paulo, então o senhor está apoiando o egoísmo, né? Não o altruísmo. Então, vamos analisar para que essa questão seja esclarecida. Primeiro, o que é o altruísmo, né? Então, dá uma olhadinha aqui. Vou deixar aqui exatamente o que é o altruísmo. Ausência de egoísmo. Não tem egoísmo. Atitude que visa o bem-estar, o bem-estar do próximo. Não tendo em consideração os seus próprios interesses. Eu não tenho interesse por trás. Dedicação desinteressada. Ação de amar o próximo sem esperar nada em troca. Ficou bem claro o que é o altruísmo, né? Então, se de repente eu estou no sistema oposto, eu quero algum ganho com isso, eu não estou praticando o altruísmo, né? Essa que é a realidade. E aí vem uma sacada, né? Que quando você vai entregar alguma coisa para a pessoa, você pega... Você tem um copinho aqui, né? Eu vou entregar aqui para a pessoa. Você sabe se está com água ou não aqui dentro? Dá para perceber? Não dá para perceber. Você não sabe se tem água ou se não tem. Então, eu vou entregar isso daqui para a pessoa. Para me entregar para a pessoa, eu tenho que ter alguma coisa aqui dentro. Porque a pessoa está com sede. A pessoa que está precisando de alguma coisa, é como se ela tivesse uma sede. Está faltando. Eu preciso ajudar a pessoa. Então, eu vou lá levar para a pessoa o copinho d'água. Mas se eu não tenho nada aqui dentro, como que eu vou dar isso? Essa que é a grande questão. Perceba, se eu não tenho amor próprio, como que eu vou entregar amor próprio para outra pessoa? Se eu não me ajudo, deixo meus problemas guardados lá debaixo do tapete, como que eu vou ajudar outra pessoa? Será que o fato de eu ajudar outra pessoa faz eu me afastar dos meus problemas? Eu não quero saber deles? Não é mais fácil eu começar a olhar para mim, colocar dentro do meu copinho aqui, um pouquinho mais para mim, para que eu possa realmente contribuir do ar com a pessoa? Então, essa dica do copo vazio é interessante porque a gente começa a entender que a gente precisa preencher-nos primeiro, preencher-nos primeiro, para depois poder contribuir. O que nós temos visto hoje, a realidade que nós vivemos hoje é mais ou menos assim. Nós estamos nos tornando muito mais individualistas. Nós tivemos aí a pandemia e estatisticamente já mostrou que o ser humano ele se tornou mais individualista. Ele se tornou mais o eu. Mas ele não migra para as necessidades dele. Ele migra para o egoísmo. Não para as necessidades de eu me curar, de eu me entender. Porque se eu não fizer dessa forma, o que vai acontecer? Eu vou sempre entregar o copo vazio. Não há altruísmo com o copo vazio. Existe um egoísmo disfarçado. Eu faço alguma coisa porque eu quero em troca. Então, hoje, é entender, né? Que de repente eu estou lidando com um monte de questões das outras pessoas e só está me causando ansiedade. Só está me prejudicando. Tem muita gente que faz lá fora, não faz dentro de casa. Tem muita gente que é acelerada, quer pegar o problema de todo mundo, como se fosse a salvadora. Aí eu pergunto, né? O que você está ensinando às pessoas? Você está ensinando alguma coisa a elas? Não está. Não está. Por que não está? Porque você está tentando fazer. Muitas vezes, até eu sou intrusivo. Essas pessoas, às vezes, são tão intrusivas que no futuro outras, as outras que estão recebendo, elas acabam percebendo e criando um distanciamento. E aí, o que a pessoa fala? Ela foi mal agradecida. Isso é muito comum nas pessoas que fazem muito, muito, muito nos extremos. Foi mal agradecida comigo. Olha que interessante. Então, você já pode perceber essa característica em você. Porque eu fui intrusivo. Eu fico, às vezes, pegando o problema dos outros para esquecer dos meus. E não sei lidar, crio com ansiedade. Então, hoje eu passei aqui para deixar essa dica para você fazer uma autoanálise, né? Será que eu sou a carregadora das pessoas aqui nas minhas costas? Será que eu estou ensinando as pessoas alguma coisa? Não. Talvez você está pegando peixe para a pessoa. Além de pegar, você está temperando, está fritando, está colocando a boquinha. Está fazendo tudo. sendo que, na realidade, o ideal é a gente ensinar as pessoas a pescarem. Sempre falo isso. Porque senão fica a deficiência aqui. Eu não aprendo. Eu não aprendo a lidar com as questões. Não é verdade? Então, eu vou ensinar as outras pessoas a lidarem com as suas questões. Só isso. Mas não pegar o problema delas. Carregar nas minhas costas. Esquecer das minhas dificuldades. É como eu falei, tem muita gente que faz lá para fora, mas dentro de casa tem problema com o filho. Tem problema com o companheiro ou a companheira. Isso está repleto. Então, lá fora, ela é vista assim. Ah, mas a Cida é tão boazinha, né? Olha o que está acontecendo com ela. Os filhos são ingratos, né? O marido não liga para ela. E na verdade não é isso, né? Ela quer se afastar daqui desses problemas para lá criar uma autoimagem de salvadora, de boazinha. Ela faz pelos outros. E aí, ela volta fortalecida no ego. No ego, não na essência. Porque isso é egoísmo. E volta também com muita ansiedade. Então, segue a dica aí. Eu sei que, muitas vezes, quando a gente tem esse comportamento, é um comportamento herdado da infância. É um comportamento de carência afetiva. É um comportamento que está alicerçado, muitas vezes, a uma sensação de rejeição. Eu faço tudo para ser aceito. Inclusive, ir para os extremos. E aí, você reflete. Se você refletiu, olha, puxa vida, é só assim mesmo, eu tenho esse padrão. Preciso começar a melhorar. Então, a gente tem uma dificuldade em sair desse padrão e ir para o centro. Uma dificuldade enorme. A gente tem uma compulsão de sempre estar querendo ajudar. Parece que é um hábito comum. Então, tudo tem limite na vida. E é só uma questão de você estabelecer o limite e buscar a intenção correta. não é carregar ninguém nas costas. Se eu for conversar com algumas pessoas, se eu for tirar a mochila das pessoas das costas, sai pai, mãe, filho, sai um monte de gente daqui. Aliás, nós acostumamos as pessoas assim. Tem muita gente que chega lá no canal e fala assim, Paulo, meu filho, meu filho é assim, é desse jeito, mas você acostumou ele assim. Você é a marido sim. Sim para tudo. Você paga isso, você faz aquilo, você toma conta. Você faz tudo para todo mundo, menos para você. Você está reclamando do quê? maridão, esposa, eu faço tudo para ela, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso. É um ingrato, mas peraí, e você faz para você? Você acostumou, a pessoa acostuma, depois ela quer mudar. Não tem como acontecer isso se eu não tomar consciência do meu comportamento. É igual relacionamento. Ela acostuma, acostuma, acostuma mal. Não põe limite. Não põe limite. Depois ela quer consertar aquilo. Não é assim, né? Você tem que olhar primeiro para você, porque o erro do comportamento foi aqui. E não é do outro dia chegar e falar não para todo mundo. Não é isso. Tem que ter a consciência de que agora a transformação é no mesmo tempo do período que você criou esse hábito. Se você criou já, estou 20 anos com o meu relacionamento, faz 20 anos, você fala sim, 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 se anula e você criou isso. Como que eu tenho que fazer agora? Devagarzinho, com atitudes ponderadas, inteligentes. A gente tem até curso para isso. Diga não, amorosamente é um curso. Eu tenho que olhar para mim. Eu sempre estou olhando para o outro, né? Então, veja que interessante que a desconstrução também tem que ser uma coisa bem pensada, devagar. Mas só o fato de você tomar consciência já é o primeiro passo. então, segue aí para você essas informações, percebe-se que você não está gerando tanta ansiedade porque você não consegue lidar com todas as situações ao mesmo tempo de todo mundo. Eu sou o pilar da vida de todos, né? É bonito, né? Mas não funciona assim. Você vai acabar ficando doente. Anota o que eu estou te falando. E aí, quando você mais precisar, nem sempre as pessoas vão retribuir como você imagina, como você imagina. Então, segue a dica, não precisa ir para os extremos. Sempre falo para as pessoas, use a inteligência. Não precisa ir para os extremos do egoísmo. Precisa você simplesmente sair do lado e ir para o equilíbrio. Pense em você. Também pense no outro. Mas na medida, certo. Bom, se você gostou do nosso vídeo, se te ajudou em alguma coisa, se fez você repensar algumas questões aí da tua vida, algumas coisas que acontecem aí no nosso cotidiano, em relação a filho, marido, trabalho, amigos. Pensa, analisa e começa primeiro a dar o passo para a mudança. Então, você vai morrer assim, morrer reclamando, amargurada, decepcionada, porque a pessoa altruísta ao extremo é uma pessoa que sempre se encontra decepcionada e frustrada. Decepção, frustração, amargura. Você quer isso na tua vida? Eu acredito que não, não, né? Então, vamos tomar o rumo do nosso caminho de uma maneira mais harmoniosa. Então, segue aí. Se você quiser participar do nosso Mensagem de Sabedoria, essa semana nós estamos falando sobre decisão, como escolher assertivamente, dicas, métodos, rouponopono, falando sobre os sete pilares hoje. Tem uma quantidade boa de informações para você escolher, decidir melhor as coisas aí na tua vida, de maneira pensada. Não deixa a vida me levar, não. Tá bom? Então, nosso WhatsApp está por aqui, pega o número, entra lá, participa. Gostou do vídeo? Ajudou? Deixa o comentário, deixa o like. Quer receber amanhã outro? Depois de amanhã? Chegou alguma coisa nova? Clica aí, ó, inscrever-se. Pronto. Não gostei de nada, não tem problema, a gente está preparando um outro vídeo e quem sabe pode contribuir aí com você. tá bom? Um forte abraço e, claro, encontro você ou no nosso WhatsApp ou, se não, no próximo vídeo. Aloha! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí